É, mamãe? Olha, gente, querendo ir lá pra fora, falta falar. Que foi, mamãe? Você quer ir lá pra fora? Quer ir lá pra fora? Porque todo dia cedo eu vou dar comidos pintinhos. E hoje eu mandei, eu joguei aqui pela janela da cozinha a comidinha deles. Ele tá, ó, doido pra ir lá pra fora. Falta falar. Você quer ir, mamãe, lá pra fora? Quer ir lá pra fora? Quer ir, mamãe, lá pra fora? Oh, meu Deus, daqui a pouco a gente vai, viu? Olha só, gente, que coisa mais linda. Você quer ir lá pra fora? Quer? Vixe, espirrou. Quer ir lá pra fora? Quer? Fala aí com o pessoal, vai. Fala oi, gente. Olha, gente. Então tá, vamos lá, vamos. Vamos lá fora, vamos. Vamos lá fora. Vem, vem. Aí, ó. Vamos lá, vamos. Você vai lá fora? Você vai lá fora? Vai, então vamos. Olha aí, vai. Ai, cuidado com esse fio. Vixe, que espirração. Falta conversar, gente. Olha só que coisa mais linda. De noite dorme embrulhado. É, mamãe. É, mamãezinha. Oi, gente. Como é que não toma amor com uma coisinha dessa, uma criaturinha dessa, gente? Esse fio tá aqui, mas tá fora da tomada, tá, gente? Que eu tirei da extensão e do ventilador. Olha só. Deixa a mamãe fazer o almoço pra gente almoçar. Depois a mamãe brinca com você, tá? Olha lá. Quem aguenta pro filme. O que foi, mamãe? Mamãe, não pode brincar agora. Mamãe, não pode brincar. Tchau, gente. Ai, ai. Dá tchau, pessoal, fofinho. Dá tchau. Tchau, gente. Bom dia pra vocês. Que tenhamos um dia abençoado debaixo da graça do nosso bom Deus. Beijo. Dá beijo, fofo. Dá beijo, fofo. Tchau, tchau. Obrigado.